Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Entre os muitos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros de Tapes está o de combate a incêndio. A corporação hoje conta com apenas um caminhão em funcionamento, além de um veículo leve e uma embarcação. Os bombeiros lutam para terminar a reforma de um caminhão doado pela Prefeitura Municipal em 2014, que até agora não pôde ser colocado em funcionamento. A situação nos bombeiros tem se agravado a cada atendimento. Segundo o comandante da corporação, Alessandro Vasque, os bombeiros não podem realizar atendimentos longe do centro da cidade de Tapes, em virtude de um problema no motor do caminhão, que tem capacidade de 6 mil litros de água, um dos maiores da região. Segundo o comandante, uma rachadura no bloco do motor do caminhão faz com que o veículo superaqueça e precise de constante reabastecimento de água. Além disso, os bombeiros estariam enfrentando dificuldades financeiras para a reforma do caminhão doado e para a manutenção do caminhão principal.